Últimos dias antes do recesso parlamentar e fim da legislatura, os deputados estaduais se empenham para deliberar sobre projetos em tramitação. A intenção é assegurar que matérias importantes sejam votadas em comissões e no plenário. Na sessão ordinária de hoje, diversos textos foram aprovados. Vamos trazer todos os detalhes na edição do Jornal do Parlamento e veja também, deputados derrubam 16 vetos do governo e promulgam lei. O Estado pode ser obrigado a instalar câmeras em obras custeadas pelo governo. Agentes socioeducativos poderão ser transferidos em permuta durante o estágio probatório. E ainda o projeto de lei exige mais celeridade em processos judiciais em casos de violência contra a mulher. Tudo isso e muito mais agora no Jornal do Parlamento. Boa tarde para você. Na sessão desta quarta-feira, os deputados estaduais rejeitaram 16 mensagens de veto do governador Carlos Moisés da Silva. São projetos de lei aprovados pelo Parlamento catarinense e que receberam veto parcial ou total do Poder Executivo. Durante a sessão, os deputados apreciaram 30 mensagens de veto parciais ou totais do governador a projetos aprovados pela Assembleia Legislativa. Deste total, os parlamentares rejeitaram 16, entre elas o veto parcial ao projeto que institui a política de proteção aos direitos da pessoa com câncer no Estado de Santa Catarina. O governo tinha retirado do texto original a obrigatoriedade de iniciar o tratamento do paciente com câncer dentro de 30 dias após o diagnóstico e de fornecer medicamentos comprovadamente eficazes e todos os outros recursos necessários para o tratamento e a reabilitação deste paciente. O autor do projeto é o deputado Valdir Cobalchini. O veto se deu exatamente em relação ao prazo, então não faz nenhum sentido nós termos um projeto como esse que prioriza a questão do diagnóstico, do início do tratamento, até porque quando há o diagnóstico e o início do tratamento a gente pode e tem a condição de salvar, eu diria que a grande maioria dos portadores. E todos os deputados entenderam que deveriam sim fazer esta correção, derrubando o veto. Os parlamentares também rejeitaram o veto do governador ao projeto de lei do deputado doutor Vicente Caro Preso para alterar uma lei de 2017 que concede pensões especiais. Este projeto inclui na lei pensão a famílias com renda de até dois salários mínimos que tenham um membro com autismo grau 3, considerado grave. O benefício previsto no projeto é de um salário mínimo por mês. É um projeto social extremamente importante, visto que essas famílias, não raro, ou a mãe ou o pai não conseguem sair para trabalhar. E os tratamentos, eles estão, além de ter dificuldade de encontrar todos os profissionais da equipe multidisciplinar por autismo, são muito caros. São, muitas vezes, difíceis o acesso. Então, é uma justiça que se faz com inúmeras famílias. Estimamos que tenham 1.500 pessoas de autismo grau 3 e isso virá, sim, ajudar. Entre os outros 14 vetos rejeitados, há projetos de temas variados. Entre eles, o que obriga a inserção de sistema de captação, armazenamento e uso de água da chuva nos projetos arquitetônicos para novas edificações ou reformas de prédios públicos do Estado de Santa Catarina. A matéria é de autoria do deputado Ivan Nats. Os parlamentares também rejeitaram o veto total ao projeto do deputado Március Machado, que permite ao governo do Estado receber em doação, sem ônus ou encargos, projetos de engenharia elaborados por particulares. Agora, todos os 16 projetos que tiveram o veto do governador rejeitados serão promulgados pelo parlamento catarinense e virar leis estaduais. Três projetos aprovados pelos deputados se destacam na área da segurança pública. Dizem respeito à transferência de agentes socioeducativos, gestão de recursos em unidades prisionais e implantação de lista de detentos beneficiados por saídas temporárias. Durante a sessão desta quarta-feira, os deputados aprovaram em plenário vários projetos de lei que agora seguem para a sanção do governador. Alguns deles são da área da segurança pública. Um deles, de autoria do governo estadual, estabelece regras para a gestão dos recursos dos estabelecimentos penais de Santa Catarina. A votação foi acompanhada por agentes penais e socioeducativos do Estado, que agora vão poder fazer permuta de local de trabalho, mesmo estando ainda em estágio probatório. Esse projeto agora aprovado, ele vem consertar um problema ocasionado em razão da pandemia. Houve um concurso, todos os aprovados no concurso não puderam ser nomeados juntos, tiveram que ser nomeados fracionadamente. E isso ocorreu um grande problema que botou o policial penal, o agente de segurança socioeducativo longe da sua casa. Então ele teve que optar por uma vaga sem poder escolhê-la. E agora com esse projeto, aprovando a remoção por permuta, permite que esse servidor possa fazer troca com outro servidor e que cada um deles possa trabalhar próximo da sua residência. Os parlamentares também aprovaram um projeto do deputado Gessé Lopes, que busca obrigar o governo do Estado a divulgar a lista de todos os detentos beneficiados pelo indulto natalino e saída temporária especial. Outra proposta aprovada é da deputada Ana Campagnolo, que quer tornar obrigatória a assinatura de um termo de compromisso de denúncia quando forem feitos boletins de ocorrência nas delegacias de polícia do Estado. O objetivo, segundo a justificativa da parlamentar, é evitar denunciação caluniosa. Ainda durante a sessão de ontem, os parlamentares aprovaram outras matérias que seguem para a sanção do governador. Uma delas diz respeito à ampliação na transparência de obras públicas. A intenção é instalar câmeras nesses locais. Durante a sessão ordinária desta quarta-feira, os deputados aprovaram um projeto de lei de autoria dos deputados Padre Pedro Baldiceira e Moacir Sopelsa, que institui o Programa Estadual de Incentivo à Apicultura e Meliponicultura. Atualmente, em Santa Catarina, existem mais de 17 mil criadores de abelhas, que produzem a cada ano cerca de 6.500 toneladas de mel. Os parlamentares também aprovaram o projeto da deputada Marlene Fengler, que dispõe sobre o vídeo monitoramento de obras públicas custeadas com recursos da administração pública estadual. A importância é exatamente a transparência. O que esse projeto, e agora a lei, pretende é fazer com que as pessoas tenham acesso, através de um QR Code, em qualquer obra pública custeada pelo Estado totalmente ou em parte, vai ter que ter uma... o Estado ou a empresa vai ter que colocar equipamentos de vídeo monitoramento para que as pessoas... um cidadão comum, por exemplo, tem uma obra pública, está construindo um ginásio de esportes. O cidadão vai lá, vai ter um QR Code lá, o cidadão pega o seu celular, vai lá e vai poder acompanhar, em tempo real, a construção, a execução da obra. Isso faz com que tenha mais transparência, faz com que a obra, a qualidade da obra seja assegurada e qualquer cidadão possa exercer o seu direito de saber onde o seu dinheiro está sendo aplicado. Os parlamentares ainda aprovaram um projeto de lei do deputado Marcos Vieira, que dispõe sobre a frequência de monitoramento das medições das emissões atmosféricas geradas nos processos de combustão da fabricação de telhas e tijolos e de outros artigos produzidos com barro cozido. A proposta estabelece os limites máximos de emissão de poluentes e determina os prazos para a realização do monitoramento das fábricas de cerâmica. A seguir, contribuintes atingidos por desastres naturais terão dois anos para quitar ICMS. Já estamos de volta. Contribuintes do ICMS que tiverem os estabelecimentos atingidos por catástrofes climáticas, incêndio ou outro evento do gênero poderão prorrogar o pagamento do imposto em até 24 meses. É o que prevê um projeto de lei aprovado nesta terça-feira pelo plenário da Assembleia Legislativa. Os deputados aprovaram em plenário um projeto de lei que prorroga por dois anos o pagamento do ICMS devido por estabelecimentos que comprovem ter sido atingidos por catástrofe climática, incêndio ou qualquer outro evento de difícil previsão e precisaram paralisar as atividades comerciais. O projeto não inclui os contribuintes enquadrados no regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas empresas do Simples Nacional, o comércio de combustíveis e derivados, entre vários outros setores listados no texto. A iniciativa do projeto foi do deputado Valdir Cobalchini. É uma forma que a empresa tem de, enfim, ter um fôlego até o reinício das suas atividades. Não é uma remissão, não é o Estado não cobrar o ICMS. É fazer com que a empresa, neste período em que não esteja em atividade, não está faturando, possa ter a postregação, a prorrogação do pagamento do ICMS. Só uma correção, a sessão foi de quarta-feira e não terça-feira, como eu anunciei. Aliás, outra matéria que também segue para a sanção do governo é a que facilita a vida dos estudantes que optaram pelo vegetarianismo. Ele não poderá ser mais exigido um atestado médico que comprove a escolha. As unidades de ensino tendem a acatar a decisão do aluno. Proibir que seja exigido atestado médico para alunos da Rede Pública de Educação Básica de Santa Catarina que adotam o estilo de vida baseado no vegetarianismo ou no veganismo. É o que determina um projeto de lei de autoria do deputado Fabiano da Luz, que foi aprovado em plenário e que agora segue para a sanção do governador. Na justificativa, o parlamentar citou as diretrizes do Ministério da Educação que preveem o emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, seguros e que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, inclusive dos alunos que necessitam de atenção específica. Ainda, segundo Fabiano da Luz, muitos pais que optaram pela alimentação vegetariana ou vegana para os seus filhos, vêm sofrendo humilhações para conseguirem que as escolas estaduais e municipais aceitem a alimentação escolhida. Justamente porque hoje tem muitas pessoas, muitas famílias e muitos jovens que eles adotam o veganismo, que eles não querem o consumo da carne e muitas escolas estavam exigindo atestado médico. Isso não é uma doença, isso é uma opção de vida. Então, o que nós fizemos foi aprovar uma lei que desobriga a apresentação de atestado médico para aquela pessoa que não quer consumir a merenda escolar que tenha carne, ou seja, a merenda escolar vai continuar tendo carne, mas as pessoas que são veganas vão ter o direito de se alimentar sem o uso de carne e sem precisar apresentar na escola o atestado médico para isso. Agora pela manhã, uma reunião conjunta entre CCJ, Finanças e Trabalho aprovou projetos de origem do Tribunal de Contas do Estado. Três matérias passaram pelo colegiado. Além dessas, em conjunto, as comissões deliberaram em separados também. E um dos projetos aprovados na CCJ garante mais celeridade em processos judiciais em casos de violência contra a mulher. Em uma reunião conjunta das comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e Tributação, e de Trabalho, Administração e Serviço Público, os deputados analisaram três projetos de origem do Tribunal de Contas do Estado. Dois relacionados com os servidores do órgão e outro que altera a lei orgânica do TCE. Os três projetos receberam parecer favorável. O Tribunal de Contas tem essa autonomia de apresentar os projetos de adequação, já que é um órgão independente. São projetos que adequam as condições estruturantes da Casa do Tribunal, feitas com seu próprio orçamento e, portanto, receberam o parecer dos deputados pela aprovação. Aconteceu também, aqui no plenário da Assembleia Legislativa, as reuniões em separado da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Finanças e da Comissão de Trabalho. Na reunião extraordinária da CCJ, foram aprovados cinco projetos de lei. Um cria o dia do Shura's Day, em homenagem ao catarinense e o cachorro de estimação, mortos em um acidente nos Estados Unidos. O outro inclui no calendário estadual o dia do terapeuta capilar. O projeto de lei, que trata de importante avanço para os processos judiciais relacionados com crimes contra a mulher, também foi aprovado e agora está pronto para ser analisado em plenário. Os casos são os casos de feminicídio e de estupro, porque são casos que não podem ser tratados como um processo normal. O que a gente propôs e foi aprovado é que esses processos tenham uma prioridade na sua tramitação. Ainda na Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovada a matéria do deputado coronel Mocelin, que regulamenta a atividade dos centros de estética no Estado. Define que os centros vão poder aplicar técnicas de natureza estética e recursos terapêuticos, exigência de alvará sanitário e presença de profissional com nível superior em saúde, com especialização em estética, que seja regulamentada pelo respectivo conselho profissional. Também foi aprovado na CCJ, projeto proposto pelo deputado Marcos Vieira, que proíbe a construção de pequenas centrais elétricas, as chamadas PCHs, no trecho do rio Chapecó, que antecede as cataratas do Salto Saudades, no município de Quilombo, no oeste catarinense. O PL foi aprovado pelo colegiado e pretende evitar que as corredeiras sequem durante os períodos de seca e foi acordado com a Prefeitura da cidade. Já na Comissão de Finanças, que também realizou reunião extraordinária, foi aprovado o PL que fixa o subsídio do governador, do vice-governador e dos secretários de Estado em R$ 25.322,25. Também foi aprovada a matéria que fixa o subsídio dos deputados estaduais em 75% dos deputados federais. Depois do intervalo, deputados estaduais se reúnem em sessão ordinária para a votação de pauta extensa. Já estamos de volta com o Jornal do Parlamento. Teve reunião da Comissão de Educação agora há pouco e você vai acompanhar todas as informações no TVA Notícias às seis e meia da noite. E na reunião de hoje, os deputados deliberaram sobre o projeto que defende a isenção de taxas para imigrantes que querem revalidar o diploma de graduação. Todos os detalhes hoje à noite. E agora vamos ao vivo com a Giciele Dalpiaz, perdão, nossa repórter que traz informações sobre o plenário, sobre as votações que tiveram hoje. Giciele, manhã movimentada, o que temos de destaque, o que foi aprovado aí na sessão de hoje aqui pela manhã. Boa tarde. Oi, PC, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na programação da TVA. Manhã bastante movimentada no Parlamento catarinense, os deputados fazendo uma verdadeira força-tarefa para a deliberação de todos os projetos antes do recesso parlamentar. Hoje de manhã, por exemplo, a gente teve reuniões das comissões de Constituição e Justiça, de Finanças, de Trabalho e Educação, todas realizadas aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Inclusive, a comissão de educação acabou por volta de meio-dia e meia. Inclusive, foi por isso que a gente teve um pouquinho de atraso no início do Jornal do Parlamento. E além dessas deliberações pelos colegiados, os deputados votaram também projetos na sessão ordinária de hoje, na ordem do dia, cerca de 30 matérias, todas deliberadas, aprovadas pelo colegiado. Pelo colegiado não, pelos deputados, durante a sessão ordinária dessa manhã. Em destaque, a gente traz dois projetos de origem parlamentar na área da saúde. Um deles obriga o Estado a disponibilizar tratamentos antineoplásicos, que são tratamentos quimioterápicos para os pacientes que estão em tratamento do câncer. Esse projeto obriga, então, que o Estado disponibilize esses tratamentos, atendimento domiciliar para os pacientes que dependem do uso desse medicamento para o tratamento do câncer. Outro projeto na área da saúde obriga a notificação compulsória pelos hospitais, maternidades e clínicas, sejam eles públicos ou privados, sobre o nascimento de crianças com fissura lábio palatal ou lábio leporino. Esses dois projetos na área da saúde, aprovados, então, em plenário, são projetos de autoria do deputado Sargento Lima e agora eles seguem, então, para a sanção do governador do Estado para, então, virar lei em Santa Catarina. Então, são projetos aprovados em plenário, ainda não são lei, dependem agora da sanção do Executivo. Fora esses projetos, os deputados aprovaram outras quatro matérias que tratam sobre a cobrança do IPVA e do ICMS em Santa Catarina. Além desses, aprovaram também, pelo menos, quatro projetos de lei complementar que dispõem, que alteram a estrutura do Tribunal de Contas do Estado. Todas essas matérias, a nossa equipe de reportagem acompanhou a atividade, acompanhou as sessões, as reuniões de comissões e a gente vai estar disponibilizando, no decorrer do dia, todas essas reportagens no nosso canal, né, da Assembleia Legislativa no YouTube, arroba Assembleia SC e também todas as informações dessa manhã movimentada no jornal TVA Notícias, que vai ao ar às seis e meia da tarde. Além disso, na Agência L, tem a relação completa dos projetos aprovados, deliberados na manhã de hoje, é só acessar www.alesc.sc.gov.br. Voltamos no estúdio PC com você. Obrigado, Gisiel. Boa tarde para você e para todo mundo aí. É isso aí. O Jornal do Parlamento fica por aqui. Outras informações no TVA Notícias e também nos Destaques da Semana. Eu volto na segunda-feira com muito mais para você. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho